Senhora da Aparecida, Maria que apareceu Com rosto e mão de gente, gesto de mãe que está presente Acompanhando o povo teu Senhora da Aparecida, vi tua cor se esparramar Na vida de nossa gente, como um grito de justiça Pra teu povo libertar Senhora da Aparecida, vi tua cor se esparramar Na vida de nossa gente, como um grito de justiça Pra teu povo libertar Maria é mãe, Maria é mestra da oração Ela nos ensina a força das mãos postas em prece Em Canada, Galileia, Maria reza em favor das famílias E hoje, ela intercede constantemente por cada um de nós Confiemos no seu perpétuo amor de mãe Vamos juntos iniciar nossa novena Pedindo a Trindade Santa que faça morada em nosso coração Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém Com a mão no coração, pedimos paz aos corações aflitos Esperança aos que estão sem coragem Luz aos que passam por noites escuras Alívio aos que estão doentes A alegria aos tristes Senhor, coloco a minha vida em tuas mãos E peço pela intercessão da Mãe Aparecida Que atenda a minha prece Senhora Aparecida Ó Mãe do Redentor Nós somos vossos filhos Guardai-nos com amor Preces essas que nos chegam aí Porque você do outro lado da telinha também participa conosco Você pode mandar um WhatsApp Operadora 12997189399 Além disso, tem também o telefone, né, Jéssica? É verdade 0300-210-1210 Que já está tocando E vamos acolher então Quem vai falar conosco? Olá, seu João Tudo bem? Bom dia Bom dia O senhor está bem? Fala de qual cidade? São Paulo, capital Que bom receber a ligação do senhor, viu? Quais são as intenções para rezarmos juntos Nesse momento, a novena de Aparecida Eu queria pedir uma graça para o meu filho Meu filho que mora nos Estados Unidos Meu filho, minha nora, minhas netas Pedir para o meu filho aqui também Que é militar Também que eu tenho a minha netinha, minha nora Pela minha filha que trabalha no hospital Pela minha mulher, filomena Por mim E por todos aqueles que têm com Nossa Senhora Felicito também para a minha comadre Que mora aqui no condomínio também E para todos os devotos de Nossa Senhora Amém, seu João Pedir uma graça para mim também Que eu estou muito precisando Seu João, nós vamos rezar Rezar, viu? Pelo senhor Pela dona Filomena Rezar para que Deus dê saúde Dê paz Para que possam viver bem, viu? Muito obrigada pela dedicação Pela ligação aqui para falar conosco nessa manhã Estamos sempre unidos Agora, também no WhatsApp Temos mensagens Que já estão chegando, Bianca Vamos ver quem é que participa conosco nessa manhã É a Helene Terezinha de Lara De Campo Largo, lá no Paraná E ela pede à Nossa Senhora Aparecida Que proteja sempre a família E também dê muita força e coragem E ela diz que vai ter um bebezinho no mês de novembro Que Nossa Senhora abençoe E que dê tudo certo Amém, Helene Que Maria dê um bom parto para você também A Isabel de Cássia Aleixo Ela é de São Carlos, São Paulo Peço à Mãe Aparecida Que derrame bênção sobre o meu marido Valdir Aparecido Vigate Que hoje completa 55 anos Ele é muito devoto da Mãe Aparecida Que ela o proteja com o seu manto sagrado Também peço oração a todos da minha família E que sejamos fortes para enfrentar as dificuldades da vida Amém Amém, Isabel A Silene Mantuan mora em Hortolândia, São Paulo E vem pedir oração a ele pelo papai O seu José Amaral de Oliveira Que está passando por um procedimento cirúrgico Que Nossa Senhora Aparecida esteja ao seu lado E ela diz assim, ó Meus pais fazem parte da família dos devotos Que bom, Silene, saber que seus pais fazem parte da família dos devotos junto conosco E vamos, é claro, colocar não só o papai Como todos que estão passando por uma cirurgia também A espécie da rainha e padroeira do Brasil Verdade, hoje é quarta-feira Vamos rezar pela saúde, não é? De todos os que estão nos hospitais Que estão em casa Também fazendo tratamento para a saúde Rezar pelos aniversariantes Hoje nós celebramos a vida do Will O Will trabalha aqui conosco Parabéns, saúde e muita paz Também aniversário da Juliene Romain Trabalha conosco, né? Na área ali da nossa central de relacionamento Da família dos devotos Parabéns, Ju, parabéns A todos que estão acompanhando agora Que Deus abençoe você nesse momento Com muita saúde e muita paz E é claro que o desejo que está aí no seu coração Deus, acima de todos nós aqui Deus conhece Conhece aquilo que você precisa E vamos então continuar rezando Porque em família Nós vamos uns aos outros Dando cada dia mais forças Não é, padre? Com certeza, Jéssica Então, juntas essas intenções Que colocamos no coração Matéia de Nossa Senhora Eu lembro também O Giovanni de São José dos Campos Pediu oração por sua esposa Luciene Eles estão esperando o Francisco, né? Um período de gestação Que Deus abençoe muito E também pelos vocacionados Redentoristas aqui da província De São Paulo Que estão se preparando Para o encontro vocacional No próximo sábado Estão cheios de expectativa Desde já a nossa oração A nossa prece Por este encontro Vamos juntos então Coloquemos todos os nossos pedidos No coração materno Da mãe aparecida E vamos dizer assim Para a Nossa Senhora Mãe querida Acolhei e intercedei Por nossas súplicas Por isso A voz clamamos Sois causa da nossa esperança Maria Clamamos a voz Sois mãe do amor verdadeiro Maria Clamamos a voz Sois nosso perpétuo socorro Maria Clamamos a voz Lá nos céus Rogai a Deus por nós Rogai a Deus por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos livres Dessa pandemia Amém E a palavra de Deus Vem nos iluminar Vamos rezar o Salmo 5 No dia de hoje Versículos 9 e 10 Deus Deus guiai-me em vossa justiça Por causa de meus inimigos Aplainai a minha Frente vosso caminho Pois não existe na boca deles Sinceridade Seu coração é cheio de malícia Sua garganta é um sepulcro aberto Usam a língua para adular Amado devoto de Nossa Senhora O Salmo que vem nos iluminar Nos faz pensar hoje Quantas pessoas más existem no mundo Quantas pessoas que querem tirar proveito dos outros Quantas pessoas que na sua frente é uma pessoa Mas por trás Depois lança o chicote Falando mal Xingando Falando aquilo que não devia Fazendo aquilo que não devia Tanta gente tirando proveito financeiro dos outros Tanta gente tirando proveito então para aparecer também Para se perfazer Jesus nos diz no Evangelho Os fariseus mesmo que rezavam alto no templo Para aparecerem Para se mostrar Quantas pessoas ainda fazem isso Que querem aproveitar dos outros Com o coração cheio de malícia Querem enganar Puxar o tapete Furar o olho dos outros E são as provas que o mundo nos oferece diariamente Pelo pecado que está no mundo Muitas provas vêm nos atingir a cada dia O mundo nos prova Pela fome Pela seca Pelas queimadas Pela corrupção Pela doença Veja só esta pandemia Também o ódio Também tantas outras coisas ruins Mas há uma solução A solução é colocar Deus em tudo Deus vai mudar Vai transformar E hoje nós queremos com muita alegria Lembrar a vida de um santo que celebramos Fazemos memória De São Pio de Piotreutina E ele vai iluminar a nossa reflexão Dizendo assim Por quanto seja grande a provação E sentida triunfa no coração de Deus Por isso São Pio de Piotreutina nos ensina muito A colocar-se em oração A deixar Deus tocar todas as áreas Todos os lugares do mundo Para que tudo isso possa mudar Para que todas as coisas más Caiam por terra E Duas coisas importantes Padre Pio dizia Amar e conhecer Jesus Amar e agradecê-lo a cada dia Duas coisas Amar e agradecer Jesus E ele pedia também Para que Nós demonstrássemos amor Para a Nossa Senhora Dizia assim Ame Nossa Senhora E faça E faça-se amar por ela Como Rezando o terço Recitando o Rosário Então vamos rezar Um Ave Maria Pedindo para que Este grande intercessor no céu Padre Pio Nos ajude a dar coragem Para enfrentarmos as provas diárias Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém São Pio de Peltreutina Rogai por nós Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós Nesse momento A benção da água Você tem a água? Há um copo com água Na sua casa? Vamos rezar Junto ao Padre Pedindo então Que o Senhor A abençoe O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção Está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Pai bendito e santo Pai bendito e santo Dignai-vos Santificar e exorcizar esta água Para que se torne fonte de vida e salvação Em todos os corações Abençoai esta água A água que lembra o nosso batismo A água que lembra A água que jorrou do lado de Jesus Para a nossa salvação Seja também esta água fonte de vida Purificação De graças Trazendo saúde Ao corpo A mente E o coração De cada irmão e irmã Tudo isso Vos pedimos Pela intercessão Do Padre Pio De Nossa Senhora Aparecida E em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Continuamos sempre aqui em oração Em família Dizemos Salve Maria Salve Maria Ouviste a palavra de Deus Guardaste em teu coração Feliz porque creste em Maria Por ti nos vem a salvação Ouviste a palavra de Deus Guardaste em teu coração Feliz porque creste em Maria Por ti nos vem a salvação